Olá! Olá! Estamos aqui para apresentar a nova categoria do Wall Skate! Uh! 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 Lind Rock Classic! Aham! O Classic basicamente, com o próprio nome, a gente vai fazer danças clássicas, né? Então, não vai ter balé, não vai ter as criografias que mais erram no mundo, né? Não! 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 O nome clássico é por outro motivo. É basicamente o que a gente quer que vocês dançam em video hop na essência dele. Então, a gente não vai querer misturar com outros tipos de dança. Aéreos. Aéreos, movimentos acrobáticos, a gente quer que eles vende como se fosse uma dança social adaptada para uma coreografia. A prioridade no Classic é a conexão do casal. Exatamente! Então, como vocês se conectam, qual é a dinâmica de casal que vocês têm, sincronia, tudo que funciona bem em canal. Certo? E o que pode no Lind Rock Classic? Slides, escorregadas... Dips. Dips. Certo? Outras informações importantes. As coreografias só podem ter de dois minutos no mínimo. A quatro minutos no máximo. E a música vocês vão escolher, coreografar, e depois vocês precisam mandar para a organização por e-mail. Antes do dia do Wall Street. Na data que a gente vai colocar aqui, que vai ser a data para enviar a sua música. E o e-mail também. Certo? Se você ainda está em dúvida sobre como funciona essa categoria, a gente vai deixar tanto no nosso site quanto na nossa página, aqui abaixo, alguns exemplos de classics famosos. Certo? Certo? Ok? Então, prepara essa categoria. Jogue o sofá, treine muito. Escolhe o músico. Coisas importantes que serão avaliadas no Lind Rock Classic. Figurino, a escolha da música, a musicalidade, a diversão. Tudo isso. Certo? A versão do palco e muita alegria. Yeah! Ok? Ok? Então, escolhe o sofá, monta sua biografia e vem participar do sol. E aí Tentando-se! Tenta e ouvido! Toma da música! Tempo. Tempo. Tenta-se! Tenta. Tempo. Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau